...invadindo um prédio no bairro de Intermares, em Cabedelo. Ele conseguiu ter acesso a um apartamento. Tá com uma média, não tem segurança aí não, é? Não tem porteiro, não tem... Só tem porteiro eletrônico. Olha, atenção meus porteiros, meus porteiros, porteiros de todos os prédios que estão me ouvindo agora. Passa uma mensagem aí pra todos os porteiros. Manda sintonizar agora no Cidade em Ação que eu vou fazer um comentário. Atenção porteiros, atenção porteiros. Cadê os grupos de portaria? Os grupos de WhatsApp? Cadê vocês, grupos de WhatsApp de portaria? Eu quero agora. Cadê vocês? Eu quero agora. Atenção, eu quero, eu vou dar tempo, hein? Pra vocês ligarem, mandar mensagem pra todos os porteiros agora. Você que é porteiro que tá me ouvindo, tá em algum grupo de portaria? Mande agora, liga aí, que Samuca vai fazer um comentário sobre portaria. É isso que eu quero. Tá entendendo? Porque a gente tem que fazer televisão. Movimentando, chamando a população pra junto da gente. E eu quero os porteiros agora me assistindo, que eu tenho um comentário pra fazer depois dessa matéria. Por isso que eu quero dar tempo. Atenção. Atenção porteiros. Solta a matéria, solta a matéria. Eu já tô ficando invocado. Ah, é? Ah, sim. Então tá bom. Vai olhando aí. Olha o porteiro. Olha o porteiro não. Olha o maleta. Olha o maleta. Ele entra de boné. Ele sai. Entra num apartamento. Rouba três notebooks. Dois relógios. Relógios. Perfumes. Dois cordões. Um de prato e um de ouro. Uma mochila de couro. E ele sai vestindo a roupa do dono do apartamento. Pia que bicho cínico. Pensa num bicho cínico. Ele ainda vestiu a roupa do dono. Olha que descaramento. Atenção porteiros de João Pessoa. Eu tô pedindo a você que tá me assistindo agora. Se você faz parte de um grupo de WhatsApp, de portaria de porteiros, mande a mensagem para os seus amigos agora. Dizendo assim, liga agora aí rapidamente a TV Arapuã. Samuca vai fazer um comentário. Ele tá mostrando uma matéria. E ele vai fazer um comentário sobre portaria. Olha esse cara aí, olha. Eu tô chamando a atenção. Vocês sabem por quê? Não. Mas eu vou dizer. Eu já disse, mas eu vou repetir aqui. Você tá vendo aí? Não tem porteiro humano. Aquele homem que fica na portaria não tem esse prédio. Tem o porteiro eletrônico. Gente, estão querendo acabar com o porteiro humano. Estão querendo acabar com os porteiros. Estão querendo acabar com essa profissão. Estão criando o porteiro eletrônico. Sabe pra quê? Pra economizar. Mas me diga uma coisa. Se você mora num prédio, num condomínio, você paga condomínio. Se você mora num prédio, você paga o condomínio. Será que os moradores não tomam consciência disso? Que vocês pagam um condomínio e vocês têm o direito de exigir um porteiro? Porteiro homem físico na portaria? Pelo menos à noite. Aí alguém vai dizer, não, o condomínio que paga é pouco. Fala com o síndico. Faz uma assembleia. E diz, olha, a gente quer. Quanto é o custo de um porteiro humano por mês? Então será rateado entre os moradores. Agora não pode, é isso, olha. Porteiro eletrônico, falha. Os caras estão arrombando, estão entrando em apartamentos que tem porteiro eletrônico. Diga que é mentira minha. Eu que estou falando é a Samuca. É a Samuca que está dizendo. Diga se Samuca Duarte está mentindo. Meus porteiros, vocês têm que se unir. Cadê os grupos de WhatsApp de portaria? Cadê o sindicato dos porteiros, cara? Estão querendo acabar com a profissão de porteiros. Tem prédios aí demitindo os porteiros. E dizer, não, a gente vai botar o porteiro eletrônico porque é seguro. Você deixa alguém chegar, interfona lá, só entra se você deixar. E de noite, quando está todo mundo dormindo, o bandido está entrando nos prédios que tem porteiro eletrônico. Olha aí o exemplo. É mentira minha. É mentira minha. Eu estou mentindo. Olha aí, ó. Aí tem um porteiro eletrônico. O cara entrou, foi no apartamento, roubou tudo que tinha lá. Ainda vestiu a camisa do dono para dizer. Ele ainda disse assim, eu vou mostrar que isso não vale nada. Ainda vou sair. Atenção, atenção, atenção. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Ligeiro, ligeiro.